Quando o assunto é anunciar a boa nova, não existem barreiras nem fronteiras. Conforme diz a palavra do Senhor, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Fugir a ira do futuro, porque haverá um dia em que o Senhor voltará. O ser humano foi dado uma oportunidade de salvar-se. Quem não quer abraçar Deus, assim abraçou quem? O diabo. Então vocês fizeram bem, abraçar-se com Deus. Esta é uma via alternativa. Como não dá para nós ir no mar, vocês vão ser batizados aqui, sumergidos na água, para poderem ser perdoados os seus pecados. Lá embaixo, assim que entrar dentro da água, vai ser pessoa antiga. Quando sair da água, sairá uma nova criatura. Depois de sair das águas, o que vocês deverão fazer é fazer agora com a sombra. Esses irmãos aceitaram Jesus e foram batizados e começaram uma nova vida na presença do Espírito Santo. das é um caminhamento. A CIDADE NO BRASIL